olá pessoal no vídeo anterior eu mostrei pra vocês como que faz a costura de o conquistador na base para cintos aí alguns amigos me pediram pra fazer na fivela vou começar pra vocês direto na fivela tá aqui minha fivela vou começar assim do meu lado eu passei da fivela do lado de fora esse aqui só vou fazer com três voltas de cada lado que é assim ó do lado de cá de pino eu vou fazer isso aqui ó uma duas três três voltas desse lado do pino agora vou fazer três voltas do outro lado do pino uma duas três é pra dividir o pino pessoal só dependendo da sua fivela você pode fazer quatro de cada lado pode fazer cinco de cada lado e assim por diante é do tamanho da fivela fiz isso aqui é igual o outro aí volta aqui ó do meu lado lá de fora vou passando de de um e uma é a mesma base do outro só porque não tem os furinhos e vai ter que passar nas voltinhas do tento mesmo aqui ó aqui eu vou até sair do outro lado com essas voltinhas aqui lembrando que tem três tem que ficar do lado do cá do pino e três do outro lado que é pra dividir bem o meio do seu cinto na hora de você abutuar tá vendo que é igual o outro só indo daqui e pra lá e de lá pra cá ainda bom já vou passar no último aqui ó que foi a primeira voltinha que eu fiz e finalizei vindo pra cá agora eu volto é pessoal esclarecendo o vídeo anterior a primeiro furo eu passei duas vezes eu repeti alguns amigos achou que os furos deles estava pequeno perguntar se é preciso não é preciso eu passo duas vezes só pra o tento não ficar solto assim ó que eu passando duas vezes ele fica preso aí como ele fica solto tem que ficar segurando com o dedo lá voltando ó do meu lado pra lá sempre tem que passar por baixo do tento pra dar certo e até sair no final pessoal assim que a gente faz a nossa trança del conquistador começando pela fivela vou até o final também e sempre com a mesma passada aqui pessoal pra quem o último sempre fica mais para trás um pouquinho pra quem viu outro vídeo vai entender muito fácil esse aqui e não muda mais eu vou passar de volta porque eu sempre gosto de começar minhas trança pelo lado que eu começo sempre termino do lado que eu comecei vou passando até lá no final pra pra terminar e que eu tenho outra parte ali pra mostrar pra vocês que é muito interessante eu desenvolvi pra fazer meu cinto vocês vejam não tem mudança é sempre assim ó e o último fica bem mais pra trás ó e pros amigos que me perguntaram porque eu repeti aquele furo eu vou explicar agora mas não precisa pessoal aqui esse tempo tá solto que vou fazer ó vou fazer aqui e volto ele para ele completar a passada ó aí eu posso voltar ele aqui só um uma passadinha corto e corto e queimo ou o legal é passar embaixo de todos até sair do lado de cá ó vai levantando e passando aqui não vou fazer mais pra vocês verem porque não muda só o teve um errinho aí pessoal porque esse pinto tem que ficar lá de cima aqui ó eu esqueci do lado de baixo mas você não vai esquecer né e deixei um começado aqui pra você ver ó esse aqui tá com três esse aqui tá com quatro não três passadas também mas ele poderia ser quatro cinco ou seis dependendo tamanho do seu cinto ao tamanho que ele é bonito é o tanto que é bonito e vou mostrar pra vocês porque que eu sempre gosto de terminar minha trança do lado que comecei vou pegar um outro aqui que já tá começado também ó e vou mostrar pra vocês porque que eu gosto de começar terminar do lado que eu começo porque que eu vou dar continuidade com outra cor vocês vão aprender também fazer o cinto com duas cores aqui foi uma passada que eu terminei eu vou repetir aqui ó passo junto esse ficou um pouco mais apertado vai dar um trabalhinho segura que lá embaixo e continuo da mesma jeito pessoal vou passar do meu lado pra fora até sair do outro lado ó cresceu um cachorrinho aí ó espero que não atrapalhe o vídeo e vamos seguindo é difícil fazer vídeo com só com silêncio só de vez em quando sai um barulhinho vou até no final agora você já tá aprendendo pra chaveiro pra pulseiras aprenderam a começar pela fivela e vão aprender também como que a gente alterna as cores tô indo um pouco mais rápido que os amigos já viram essa trança no vídeo anterior é só as dúvidas que faltava mesmo dúvida não é trança nova modelo novo o último sempre fica meio escondidinho ó e vou passar mais uma vez pra gente fazer o arremate final ali ó voltando do mesmo jeito ó lembrando que a ponta sempre tem que passar passar por baixo do fio não pode passar por cima eu costumei tanto com com couro pessoal que sempre eu falo tempo mas deveria ser corda né e no momento eu tô bem sem sem couro tá difícil aqui até tava precisando de arrumar uns tento de cabrito pra fazer um vídeo melhor pra vocês então vamos voltar pra terminar lá do lado que eu começo e vocês vão vendo que a traça fica bonita você pode por quantas cores quiser eu vou iniciar meu sim dessa semana mas vou duas cores só pessoal só preto e vermelho aqui cheguei no lugar que eu comecei tá vendo aqui onde eu fiz essa emenda vou dar uma puxadinha aqui ó pra você ver o azul que tava o amarelo que que eu vou fazer com o amarelo vou dar uma folgadinha nele pra voltar ele pra baixo aqui ó puxo ele de volta ajusto aqui o azul da última passada eu puxo de volta disfarçam a passada porque isso pra não perder a sequência fica na mesma sequência ó dos dois lá tá vendo é assim pessoal você hoje aprendeu fazer começando da fivela e mudar as cores ó então assim fica o a nossa traça com várias coisas quantas você quiser espero que tenha entendido é isso aí e aí